É o pior dos mundos. O governo propõe uma inflação dentro de 4,5%, de repente vem o dobro, 9%. Quem é que paga a conta? São os mais pobres. É o imposto perverso, porque ele atinge quem ganha menos. Daí a inflação vir trazer esse prejuízo muito grande. De outro lado, o crescimento negativo do PIB está previsto em 2% para este ano, negativos. Esses 2% negativos com a inflação alta, é evidente que o país vai viver momentos cada vez mais difíceis, com a sua economia cada vez diminuindo mais. Nós temos aqui juros, inflação e o desgoverno comandando o país. Infelizmente, é isso que está acontecendo.